E vamos lá, vamos falar sobre esse tema que é setembro, a energia do mês 9 em relação ao momento que nós estamos vivendo em relação a sua vida. E lembrando que eu estou numa live, eu estou numa live em real time, em tempo real, aqui pelo Facebook da Rádio Vibe Mundial e eu posso dizer para você que numerologicamente o mês de setembro é um marco importantíssimo para todos nós. Vamos lá, é o nono mês do ano que simboliza o final de um ciclo, é o primeiro mês do último quadrimestre do ano, ou seja, é a reta final para que a gente possa concluir o ano com chave de ouro e virar o ano com tudo aquilo que a gente merece e precisa. Então, o ideal para todos nós nesse período de setembro é promover limpezas, isso mesmo, você, você que está me ouvindo agora, que está com dificuldades, você que ficou esses últimos seis meses em relação a essa quarentena, pandemia, todas essas circunstâncias da vida, você parou para pensar o que você pode mudar, reciclar, reinventar na sua vida? Pois é, agora, setembro é esse momento, é o momento de você literalmente fazer a diferença, porque setembro te dá energia para limpar, concluir, passar a régua, tirar tudo aquilo que não foi útil e ter uma nova contagem, uma nova realidade para que tudo possa virar de uma forma muito positiva na sua vida. Então, vamos lá, vamos limpar? Limpa dos seus pensamentos, você que está me ouvindo agora, você que é um profissional liberal, você que é um empresário, você que toma conta da sua casa, você que está começando um novo negócio, não tem como começar nada novo ou dar continuidade com ranços do passado. Então, vamos aproveitar esse momento, essa energia do mês nove, da finalização, para limpar tudo o que não serve para que as novas sementes possam vir. Limpe, recicla dos seus pensamentos, aqueles pensamentos condicionais, o será, o talvez, o eu acho, já é, é meu, toma posse. Mágoa, tristezas, ressentimentos, não pode perdoar, neutraliza, porque a mágoa que encarrega somos nós e traz doenças. Fisicamente, roupas, objetos, o que não tem utilidade, doa, joga fora, manda consertar o que pode ser consertado, né, abra espaços na sua vida. A gente está falando, única e exclusivamente, da lei da física. O espaço que está ocupado não tem espaço para o novo, então, eu trouxe aqui um copo de água, né, ele tem metade de água. Se eu quiser colocar café aqui, não tem jeito, eu preciso tirar o que está aqui para o novo líquido entrar e ser satisfatório para mim. Então, a mesma coisa na nossa vida. Então, é a limpeza do mental, do emocional e do físico. E vamos lembrar que na história dos números, só para que vocês possam entender, né, e até você que está ouvindo pela primeira vez, de repente, entender. Todo número tem a frequência de uma letra, tem a frequência de um aroma, tem a frequência de uma cor, de um alimento, de uma nota musical. Então, quando a gente fala do um, a gente está falando do começo, o dois é você e o outro, são as parcerias. O três é a criatividade, é pai, filho e Espírito Santo, é o desenvolvimento. O quatro é a organização, a disciplina. O cinco é a mudança, o movimento, a versatilidade. O seis é o trazer para o lar e para o ninho as conquistas, é uma energia do cuidar da família. O sete é uma energia de orações, estudos, pesquisas, da sua conexão com algo maior. O oito é a energia do equilíbrio da razão, da emoção, da matéria, do Espírito, ser bom e justo com os outros, mas não se esquecer de ser bom e justo com você mesmo. E o nove, o nove, na realidade, é o irmão mais velho de todos esses números que eu falei. E para o nove ser nove, ele tem o conhecimento de todos os outros números, do oito, do sete, do seis, do cinco, do quatro, do três, do dois e do um. Por isso que a energia do nove, que é a vibração de setembro, é considerado a energia do saber, da sabedoria. É a energia da bagagem de conhecimento. Então, nós vamos tudo, tudo que nós aprendemos, que nós vivenciamos, que nós passamos, que nós depuramos de janeiro até agora, agosto, nós estamos tendo a oportunidade de fazer a limpeza agora, em setembro, que é o mês nove. O nove é a conclusão de um ciclo. Então, são praticamente nove meses que nós vivenciamos e a vida vai dar mais quatro meses pela frente, que são os últimos quadrimestres, setembro, outubro, novembro e janeiro, para você criar novas bases na sua vida. Então, vamos parar de reclamar? Vamos parar de ficar no pouco, naquilo que você perdeu, naquilo que você não teve, naquilo que você não conquistou? E verdadeiramente, ó, dar um salto quântico para aquilo que você pode fazer? Aquilo que não serviu? Fora! Aquilo que não tem mais jeito? Ok, eu aprendi gratidão, mas vamos partir para aquilo que a vida está esperando que a gente faça. Porque eu sempre repito aqui em todos os meus programas, nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os aspectos da nossa vida. E todos nós somos responsáveis por tomar posse daquilo que é nosso, por direito divino. Então, não adianta pôr a culpa no vizinho, pôr a culpa no seu pai, pôr a culpa no marido, na esposa, no irmão, no governo. Não! É você que vai fazer diferença na sua vida. E setembro está para isso. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E a minha missão Idé me